Música Cantemos ao Senhor, Ele é o nosso Deus Cantemos ao Senhor, somos filhos Teus Pássaros ao lã, cantai ao Senhor Estrelas do céu, louvai ao Senhor Cantemos ao Senhor, Ele é o nosso Deus Cantemos ao Senhor, somos filhos Teus Ao amanhecer, cantai ao Senhor Ao anoitecer, louvai ao Senhor Cantemos ao Senhor, Ele é o nosso Deus Temos ao Senhor, somos filhos Teus Somos filhos Teus Amém 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 Amém